Preparados para o último duelo Zumo Kids? De um lado, o guardião da imaginação e da criatividade! Mundo de Cabu! Eu vou ensinar como o X faz, a dança do Cabu é divertida demais! No outro, ele é um garotinho simpático e divertido! Freely! Aprender é mágico! Todos juntos usam com a imaginação! Confira as regras no site e peça para o seu papai, a mamãe ou o responsável, votar em um dos seus programas favoritos! A votação acontece de sábado a quinta-feira e o vencedor você descobre na sexta, ao meio-dia, aqui no Zumo Kids!